Fala Tchico, beleza? Oi Olavo, beijão! Boa noite! Fala lindão! Bom, vamos lá, direta a pergunta, sem enrolação. Estou namorando, aquele flerte, com a Shopper Road 150. Bora! Tenho uma scooter hoje, uma Flu, que me atende bem, que é da minha... Bom, é meu e da minha mulher, nós dois andamos. Sim. Mas já faz um tempão que eu tô querendo uma moto, porque às vezes eu rodo numa média de mil quilômetros por mês, e a scooter me dá uma sofrida. Eu aguento, mas daqui a um tempo eu vou pegar uma moto. E eu tô namorando na Shopper Road. Minha dúvida é a seguinte, ou é viagem da minha cabeça? É possível que esse Promote novo, a Raul Ju, coloque o motor 160 na Shopper Road com engenharia eletrônica? Ou é viagem minha completa? Você acha que compensa esperar isso acontecer, ou eu tô doido? Obrigado, cara. Boa noite aí pela oportunidade. Beijão, Olavo. Até mais. E eu tava disposto aí a comprar um curto prazo aí, um ano, um ano e meio, mas eu tô completamente desmotivado por conta das atitudes aí do nosso presidente. Eu não votei nele, você sabe disso, né? Jamais votaria no bandido, mas ele desmotivou completamente recebendo aí o pessoal da Venezuela, o Maduro, dando a mão pra um cara daquele, um assassino. Então eu tô com receio. Então eu tô com receio. Não vou mentir pra você não, eu tô com um pouquinho de medo. Então eu vou esperar aí virar o Promote. E você acha que é viagem na minha cabeça essa história, essa mudança de motor? Não, não é viagem não. Eu que criei isso, não vi em nenhum lugar. Talvez já tenha alguém falado disso, mas eu não escutei. Bom, Olavo, não é viagem sua não. Pode acontecer sim. Pode e acontecerá. A Raul Ju, aqui no Brasil, ela não mais poderá manter suas motos carburadas. Tanto a Lindy, quanto a Chopper Road e a DK150. Então, na minha opinião, a DK150 voa, não vai mais ser vendida. Isso é a opinião minha. Não tem informação privilegiada, é especulação minha. Eu acho que a DK150 sai de linha, porque já tem a DK160 que é injetada. E a Chopper, a Lindy, provavelmente ela será injetada, porque é uma boa scooter. É uma scooter que vende bem. É um bom produto. Já a Chopper, daí vem a incógnita. Por quê? Existe a Master Ride, que já é injetada. Com o motor 150 injetado. Então, pode ser que a Chopper venha com o motor injetado, ou seja descontinuada. Não sabemos. Isso eu não posso lhe garantir. Eu não tenho nenhuma informação. Eu, particularmente, acho que se tirarem a Chopper de linha, será o maior erro da Raul Ju. Porque são duas motos que eu acho espetaculares na Raul Ju hoje, no catálogo. NK150 e a Chopper Road 150. São as duas melhores. Porque a Chopper, ela entrega tudo o que a gente precisa com uma moto linda, para a galera que gosta de customização, que gosta de uma custom linda, de qualidade, essa moto. E a NK150, ela faz o mesmo, só que dá para trabalhar, cara. É moto para o trabalhador. E ainda para o cara que quer se deslocar, tendo um custo longo de suspensão com ABS. Então, se a Raul Ju tirar, a JTZ tirar a Chopper de linha, por uma questão, ah, vamos vender só a Master Ride, vai ser um tiro no pé. Essa é a minha opinião. Então, com certeza, terão que tomar uma decisão. Até 2025. Não é 2024. Até 2025. Porque o deadline é janeiro, primeiro de janeiro de 2025. Eles têm que tomar essa decisão. Então, eles têm 2024 inteiro. Eles ainda têm segundo semestre de 2023 e 2024 inteiro para poder tomar essa decisão. Tá bom? Então, eles têm que tomar a decisão. Se eles vão manter a Chopper em linha com a mudança para um motor 150 injetado ou 160 injetado. Ou se irão descontinuar. O que eu acho um erro. Tá? É isso. Tchau. 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 Tchau.